Na década de 1970, um grupo de mulheres esteve preso na Torre das Donzelas, como era conhecida uma ala de celas femininas do alto do presídio Tiradentes, em São Paulo. Para o local, eram levados presos políticos, depois de passarem por órgãos de repressão, como o DOPS e o DOICOD. 40 anos depois, o documentário Torre das Donzelas retrata de forma poética a história dessas ex-presas políticas, que compartilharam o cárcere e dividiram-se-la com Dilma Rousseff. Vamos dar uma olhada no trailer. Nós precisamos manter a moral diante do inimigo. Nós estamos derrotados aqui, nós estamos presos. A emoção é grande porque eu estou revendo todo o espaço. Talvez estranho dizer isso. Mas a prisão com os seus companheiros, seus pares, é um momento de recomposição pessoal, de superação. Havia muita intimidade entre nós, muita confiança. É um ritual mesmo, muito forte, né? Desse sentimento, sabe? De vínculo, né? Eu acho que nós demos felicidade para nós na pior situação possível. Nós fugimos disso. De uma visão penitente da cadeia. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo. E pode mesmo existir até quando não se é livre. Tudo aquilo me traz recordações boas, porque eu lutei. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Assim, eu estou tão cansado. A pior coisa que a cadeia possa fazer com alguém é tirar o futuro dela. Mas não pra dizer. Não é admissível. Que eu não acredito mais em você. Você não pode ser personagem de uma hipopéia só. Segundo a pesquisadora Suzé Oliveira, autora do livro Mulheres, Ditaduras e Memórias, as mulheres militantes encarnavam um papel duplamente transgressor. Transgrediam enquanto agentes políticos ao se insurgirem contra a ditadura e também transgrediam ao romper com os padrões tradicionais de gênero. Conversamos hoje aqui no estúdio sobre violência de Estado, ditadura, memória e reparação. Estamos com Rita Cipaí. É Cipaí ou Cipaí? Cipaí mesmo. Tá certo. Cipaí, ex-dirigente da Uni, militante da Juventude Universitária Católica, presa em 1971 e após tortura, condenada pela Justiça Militar de São Paulo e levada para Torres das Donzelas. Rita é advogada e recentemente deixou a comissão de anistia após 10 anos de trabalho junto ao órgão. Estamos também com Rose Nogueira, que fornecia apoio tático às reuniões da Aliança Libertadora Nacional, chegou a abrigar Marighella, presa em 1969, tinha acabado de dar à luz a seu único filho, passou pelo DOPS, onde foi torturada e cumpriu pena por nove meses no presídio Tiradentes. É militante dos direitos humanos e presidenta do grupo Tortura Nunca Mais. Sejam muito bem-vindas, uma honra e um prazer recebê-las aqui. Prazer é nosso. Todo nosso. Muito obrigada. Como que é reaviver essas memórias na produção do documentário e num momento como esse dos dias de hoje, que a gente tem um governo, enfim, um presidente que exalta a torturador, que fala sobre o período da ditadura de uma forma, enfim, muito questionável. Como que foi reaviver tudo isso nos dias de hoje? Rosa? Olha, muito triste. Sim. Tem sido muito triste. Sim. Por exemplo, ontem mesmo eu vi uma notícia de um elogio do livro do torturador Ustra, pelo presidente. Bolsonaro recomendou uma professora. Recomendou uma professora, ou aos alunos que recomendassem a professora. E eu acho que ele não sabe que o torturador Ustra tem que ser chamado como torturador, porque através de uma ação declaratória do professor Fábio Comparato, da USP, em nome da família Telles, ele foi declarado torturador. Então, é o único brasileiro na história, nos 519 anos, declarado torturador, embora tenha havido muitos outros. Então, oficialmente ele é torturador. Então, quando se fala nele dessa maneira, a gente pode estar incorrendo em apologia de alguma coisa muito errada, né? E lembrar que a tortura é um crime universal de lesa humanidade, imprescritível e inafiançável, por todos os tempos. Um torturador é torturador por todos os tempos. E também qualquer pessoa, em qualquer tempo, pode prender um torturador em qualquer lugar. Foi assim que aquele juiz espanhol, andaluz, Baltasar Garçom, não é? Prendeu o torturador assassino, o ditador Pinochet chileno, na Inglaterra. Não é? Porque a tortura é um crime universal de lesa humanidade. Imprescritível. Imprescritível e inafiançável. Quando uma pessoa é torturada, a humanidade inteira está sendo ofendida. Então, em nome da humanidade, não se pode elogiar a tortura. Sim. Rita? A Rita deixou, inclusive, a comissão de anistia agora recentemente. Você enviou uma carta à ministra Damares. Exatamente. Eu, desde 2009, participei da comissão de anistia. Mas houve um momento, no início desse governo, que eu percebi, pela avaliação que não só eu fiz, mas que os anixados nas suas organizações também, nas suas entidades fizeram, que não tinha mais nenhum sentido permanecer na medida em que eu era representante dos anixados. Entendeu? O que seria uma representação dos anixados naquele contexto, onde pessoas passaram a ser, algumas delas, comprometidas, a maioria delas comprometida com a tortura e com a política de segurança nacional. Na realidade, essa política era o que administrava aquele momento. Então, longe de ser a comissão que nós vínhamos construindo, era uma nova auditoria de guerra. Então, não tinha mais sentido participar. Agora, eu queria voltar um pouco ao filme. Claro. Né? O filme, eu acho que ele tem uma importância muito grande nos dias de hoje. Porque ele vai tratar de pessoas, mulheres, que foram presas e que se encontraram numa torre que fica no presídio de Tiradentes. E esse filme, ele se reporta a essas mulheres contarem as histórias que elas viveram, as suas experiências, experiências que aconteceram no tempo da ditadura civil-militar. Então, eu acho importante porque traz a ditadura civil-militar para os dias de hoje. A discussão para os dias de hoje é muito importante. Traz os fatos que aconteceram, quando eu digo a ditadura militar, traz os fatos, as graves violações de direitos humanos cometidas a partir de 1964, quando aconteceu o golpe, para serem hoje pensadas pela sociedade brasileira. Eu acho que o filme tem esse grande mérito. E a gente tem falado muito aqui no programa sobre os tempos de hoje são de revisionismo histórico. Então, é muito importante a gente ter essas memórias trazidas à tona para mostrar o que foi de fato esse período no Brasil. É importantíssimo isso. E ele vai trazer essa memória. Sim. E essa memória o que significa hoje, né, Rosa? Ao você contar a sua experiência, lembrar do passado, daquele passado que você vivia. Não, e garantir. Nós somos testemunhas vivas que aquilo aconteceu. Asegurar que aquilo aconteceu, que aquilo é verdade, né? Exato. Nesse momento, fica-se negando que tenha acontecido a ditadura. Principalmente no momento em que a verdade é tão contestada. Então, falar sobre a verdade hoje, falar a partir de mulheres que vivenciaram, quer dizer, vivenciaram e elas tinham uma profunda ligação entre elas. Sim. Isso, acho que existe muita curiosidade sobre o que foi aquele momento, porque eu ouvi alguns depoimentos que as mulheres falaram muito sobre essa solidariedade que se criou entre as mulheres que estavam lá nesse grupo. Quero que vocês comentem um pouco sobre o que foi esse momento. Nós tivemos momentos diferentes, né? É, nós não nos encontramos na torre. Juntas lá. Ela já tinha saído quando eu... Foi, é, um outro momento. Um outro momento. Mas era sempre igual. Porque quando alguém chegava na torre, imediatamente era um abraço de afeto, de... De acolhimento mesmo. De acolhimento mesmo. Muito, muito forte. Sim. Então, e isso acontecia até de maneira espontânea, mas é uma coisa que se fazia para todas, né? Eu conto no filme que quando cheguei, numa cela assim ao lado, até meio separada da que eu ia ficar, fiquei esperando ali porque era uma escada monumental assim, redonda, em cima o mezanino, e eu ia ficar na cela da direita e na cela esquerda, eu vi duas carinhas assim, olhando, que era Dulce Maia e a Madre Maurina. E a Madre Maurina, de Ribeirão Preto. Ela falou, você é a da Nenê? Eu falei, é, eu reconheci ela, né? Porque cruzamos. É a da Nenê? É. Ela falou assim, e eu falei, eles me deram, ela era enfermeira, eles me deram uma injeção para cortar o leite, e Madre, ela falou, então, você faça massagens, faça massagens circulares, porque isso é muito grave, isso pode te dar em pedra e tal. Sim. Ela presa numa cela, numa janelinha desse tamanho, eu ali esperando para ser presa na outra, trancada na outra, e a Madre... Estava te ajudando ali. Exatamente, me dizendo como melhorar aquele problema, porque doía muito, como melhorar, então, faça massagens circulares no seio, minha filha, faça muita massagem para não empedrar. Rosa, e seu filho tinha quanto tempo quando você foi presa? Um mês e quatro dias, quando eu fui presa. Nossa, muito novinho mesmo. Agora, ele fez ontem, 50 anos, é piloto de rali, ganhou todos aqueles ralis de setões, ele é o Cacá Closet, e é um dos brasileiros que está no Guinness. Puxa vida. Foi do Polo Norte ao Polo Sul em 18 dias, junto com o outro repórter da Quatro Rondas, e entrou no Guinness. E está lá até hoje, porque ninguém bateu o recorde. Que orgulho falar agora dele. Aquele menino que eles foram buscar para mostrar para a minha família, junto com a minha família, e falar para mim que eles iam queimar, que iam maltratar uma criança de um mês e meio, aquele menino é campeão mundial do Brasil. Entendeu? Então, para mim, é muito importante. Vamos ver mais um trechinho? Vamos. Coloca para a gente um trechinho? Vamos ver qual. Tem um sobre resistência, que eu acho que é bem bacana. Coloca para a gente o da resistência. Resistimos à ditadura, sabe por quê? Porque resistir à tirania é um dos direitos universais do homem. Está na Bíblia, está na Carta dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, da Revolução Americana, está na Carta da ONU de 1948, que o Brasil assinou. É um direito como a vida, é um direito como todos os outros direitos que nós temos, é o direito à resistência. Direito à resistência à tirania. Sempre que houver tirania, qualquer pessoa tem o direito de resistir. Vocês todas que se encontravam ali, combatiam o regime militar. Então, eu acredito que quando vocês se encontravam naquele momento, vocês tinham muito em comum. Era assim, Rita? Era assim, era. E uma, eu acho que também uma coisa que o filme revela é isso, né? Eram pessoas que vinham de diferentes organizações, eu era de ação popular, de vivências diferentes, de experiências, de práticas políticas diferentes que se encontraram. E houve então a possibilidade da gente conversar sobre isso. E muito do nosso tempo, além dos trabalhos também, tratava-se de uma discussão entre a gente. A gente, durante... nós tínhamos um cotidiano organizado. Nesses momentos, não só nos grupos, mas uma com a outra, se falava da prática. Eu acho que foi um momento importantíssimo para mim, por exemplo, nesse sentido, de pensar e avaliar o que tinha sido feito até então. Dentro do próprio movimento, dentro da sua militância. Dentro daquelas circunstâncias ali, do que eu, enquanto militante, qual era a minha crítica e minha autocrítica sobre essa minha experiência. E inclusive possibilitava que você passasse, ao sair, ao pensar a saída, ao planejar o futuro, reorientasse a sua vida, no sentido político também. E uma outra coisa, isso é importante, nós conseguimos fazer isso, não só individualmente, mas no coletivo. Uma coisa que eu acho fundamental dentro que o filme coloca é a memória. Essa memória, esta memória, ela é uma memória que tinha... que tem uma importância grande, porque a memória era a memória das vítimas, daqueles que sofreram, daqueles que participaram, que foram torturados, presos. E é uma memória que nós mesmos construímos coletivamente. Então, o grande sentido e o grande valor da memória é exatamente isso, que a memória não é só a lembrança individual, mas é a lembrança coletiva. E isto hoje tem uma outra importância, porque essa memória hoje, ela é um testemunho para as pessoas que viriam o filme, que assistirem o filme. Então, ao assistir o filme e tomar conhecimento dessa memória, você reelabora essa memória. Como é que essa experiência passada, que diz desse tempo, que acumulou essa memória, pode ser reinterpretada hoje? Como é que você consegue fazer da memória um instrumento de ação? Isso é, eu acho que o filme tem esse valor muito forte. E o filme tem uma poética muito grande, ele é muito poética, muito bonito. Ele mostra uma rede de afeto, que é impossível de romper até hoje. Impossível, é uma rede muito grande de afeto, entende? E uma alegria, depois de tudo que a gente passou, de saber que está do lado certo, porque é o lado da humanidade. Agora, foi lá, até hoje eu penso, que eu conheci as pessoas mais extraordinárias da minha vida. Nunca conheci outras. E todas entravam assim, eram acolhidas e todas saíram muito diferentes e fortes. E também, Rose, porque isso é... Várias pessoas que estudam essas situações se referem, porque é nessa situação de desamparo que as amizades acontecem. E a amizade, esse vínculo que liga as pessoas, ela tem um sentido de fortalecer. De fortalecer. Então, o que aconteceu com a gente foi isso. Nós estávamos muito à mercê. Muito vulneráveis naquele momento. Muito vulneráveis. Isso cria laços. Muita gente era levada de volta para a tortura. Você sempre tinha... Porque na torre ficavam, como eu, estavam já processadas ou condenadas. Sim. Já tinha passado pelo DOI-CODE e pelo DOPS. Sim. É importante até falar o que era DOI-CODE, né? DOI-CODE. Fica falando assim. Era na rua Tudóia. Depois eu te digo para você repetir. Era, chamava de apartamento de operações internas, e ele era comandado pelo exército. Sim. Lá é que estava o coronel Usta, torturador. Sim. E dificilmente alguém passava lá sem uma tortura muito forte. Muitos morreram lá. Se não me engano, são 67 pessoas que morreram na tortura. Inclusive, nosso colega Vladimir Herzog. Inclusive, outro nosso colega, Luiz Eduardo Merlino. Não é? E outros que quase morreram. E quantas mulheres, né? Lá. Aí, ia para o DOPS. Porque lá chamava captura, né? Captura. Era de trinta. Ia para o DOPS. No DOPS era a polícia civil. Que pertencia à Secretaria de Segurança. Né? E o DOPS era dirigido, na minha época, pelo Romeu Tuma. E, mas quem mandava no DOPS era o delegado Fleury, que era o Esquadrão da Morte. Não é? Depois foi condenado até. Sim. E ele é que mandava. E no meu tempo, eles ficavam disputando quem prendia mais, o DOI-COD ou o DOPS. Porque, antes do DOI-COD existir, antes do Ato 5, era só o DOPS. Sim. Aí, depois é que foi criado o DOI-COD. Exato. Que era a parte muito, muito, muito pesada. Sim. Aí, passava no DOPS, tinha o inquérito policial militar, lá, que era ligado à Secretaria de Segurança, mas também tinha tortura. E aí, ia para o juiz. O juiz era Nelson Guimarães Machado, ele era civil, e quatro militares. Era assim, era formado a Auditoria Militar. Ele ia para a Promotoria Militar, que aceitava ou não a denúncia. Geralmente aceitava, acho que não teve ninguém que não foi aceito. E aí ia para o juiz. Então, a hora que chegava na justiça, no juiz, a gente saía da mão da polícia, do executivo, ia para o judiciário, vamos dizer. E aí, é que era transferida para o Tiradentes. Uma vez que você estava no Tiradentes, era um certificado de vida. Era um alívio. Porque você era um condenado e você constava na lista. Lá não tinha tortura. Sim. Para preso político, para preso comum, tinha sim. Então, chegava lá, não tinha tortura mais. Você só ficava esperando o seu processo correr, andar. Mas isso não impedia que o DOI-CODE ou o DOPS pedissem ao juiz para voltar para o seu interrogatório. Ele sempre liberava. Então, muitas chegaram a voltar para o DOI-CODE por alguma dúvida, razão deles e foram torturadas de novo. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então, faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece.